Galera, tudo bem? Saiu a nova bike do campeão olímpico Richard Carapaz. Ele, que até então, ano passado, estava competindo nas grandes provas, a Tour de France, a Vuelta da Espanha e outras provas mais, pela equipe da Ineos. E agora, nessa temporada de 2023, ele foi para a equipe da Education First. Pois é, essa nova bike dele, a Canon dele, ela carrega consigo vários detalhes que fazem uso a medalha de ouro dele em Tóquio, no Japão. Ele conquistou na última Olimpíada a medalha de ouro. Vocês podem ver que os detalhes da bike, parece que a pintura é feita em ouro. E é óbvio, é óbvio que isso aí está fazendo, essa pintura aí, com detalhes em ouro, está fazendo, o Jus, a medalha de ouro que ele ganhou na última Olimpíada. E outro detalhe que também vai correr o Rigoberto Urã, que também está na equipe Education First. Aliás, essa equipe é uma das equipes que mais está investindo forte para essa temporada de 2023. 2023, mas realmente, essa nova bike dele é muito, muito, muito bonita. Toda ela parece meio pigrada, assim, detalhes de ouro, detalhes dourados. Mas é claro, a bike, ela foi feita exclusivamente para o atleta Richard Carapaz. E eu acho que 2023 promete muito no ciclismo mundial. Valeu, galera!